O que é o Malakia? 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 A trajetória de Marinês decolou na década de 1970, quando ela se destacou como uma das principais vozes femininas do forró. Seu estilo autêntico, enraizado nas tradições culturais do Nordeste, encantou públicos por todo o Brasil. Sua interpretação habilidosa de clássicos do forró e a incorporação de elementos contemporâneos estabeleceram-na como uma força inigualável no cenário musical. Ao longo de sua carreira, Marinês lançou uma série de álbuns aclamados, cada um refletindo sua evolução artística e seu compromisso com a preservação do forró autêntico. Além de sua notável carreira solo, Marinês colaborou com alguns dos maiores nomes da música nordestina, contribuindo para a riqueza do cenário musical. Seu carisma no palco e a habilidade de se conectar com o público transcederam gerações, tornando-a uma verdadeira lenda viva. Ao lado de seu parceiro musical e esposo, o sanfondeiro Abdias dos Oito Baixos, Marinês iniciou uma jornada que se tornaria uma saga inigualável do mundo do forró. O vídeo do Museu de Arte Cariri pretende imortalizar a contribuição única de Marinês para o forró, combinando imagens evocativas de sua jornada, performances arrebatadoras e a riqueza sonora que ela trouxe ao mundo. Em celebração de uma vida dedicada à música, à cultura e à alegria contagiante do forró, a biografia visual de Marinês é uma homenagem merecida a uma das grandes vozes do Nordeste brasileiro. Os anos 1960 e 1970 foram testemunhas do auge da carreira de Marinês. Marinês não apenas cantava, mas contava histórias, capturando as tradições e a essência do Nordeste em cada nota. Performances memoráveis e a vibrante sonoridade de Marinês, o vídeo celebra não apenas a carreira musical, mas a vida de uma artista que dedicou sua existência a compartilhar a riqueza cultural e humana de sua gente com o mundo. Marinês, rainha do forró e do chachado No cenário musical do Nordeste brasileiro, uma estrela brilhante emergiu, conquistando o título de rainha do forró e do chachado. Maria Inês Caetano de Oliveira, conhecida pelo mundo como Marinês, deixou um legado inigualável na música nordestina, sendo uma pioneira, a primeira mulher a liderar um grupo de forró. Nascida em São Vicente Ferreira, estado de Pernambuco, em 16 de novembro de 1935, Marinês teve um início humilde, mudando-se para Campina Grande, aos quatro anos, onde viveu em condições simples, no bairro da Liberdade. Seu talento musical foi descoberto rapidamente, quando, aos quatro anos, ganhou o primeiro lugar em um programa de calouros da difusora Voz da Democracia, cantando a música Fascinação. Este foi apenas o prólogo de uma carreira incrível que duraria meio século. A luta para demonstrar seu talento enfrentou obstáculos, incluindo a resistência do pai e o domínio do mercado musical masculino. Em um concurso de calouros da rádio difusora de Campina Grande, ela conseguiu inscrição com a ajuda do irmão mais velho, usando o nome Maria Inês para evitar a atenção do pai. No entanto, um erro do locutor resultou em seu nome artístico, Marinês, que se tornou a marca registrada de uma carreira inesquecível. Marinês desbravou fronteiras, vencendo o concurso e assumindo o cargo de cantor oficial do regional da rádio Borborema. Assim, iniciou sua trajetória oficial, cantando chorinhos, serestas e músicas românticas, contribuindo para o sustento de sua família. Ao longo dos anos, Marinês não apenas conquistou o público com sua voz inconfundível, mas também desafiou estereótipos e preconceitos, abrindo caminhos em uma época em que a presença feminina na música era desafiadora. Marinês faleceu em 14 de maio de 2007, aos 71 anos. No silêncio da noite, uma melodia se despede, as notas tristes ecoam pelos sertões, e o lamento de um acordeão ecoa como uma saudade que se espalha pelos corações. A notícia do falecimento da cantora Maria Inês Caetano de Oliveira, carinhosamente conhecida como Marinês, pesa como um acorde menor em nossos ouvidos e na alma da música nordestina. Marinês, a voz que embalou tantas histórias e conquistou tantos corações, partiu para o etéreo, deixando um vazio que nem mesmo as mais belas canções podem preencher. Nascida entre as paisagens áridas e coloridas do Nordeste, Marinês foi a musa que transformou o forró em um verdadeiro espetáculo de emoções. Ela era a guardiã de tradições, uma embaixadora da cultura nordestina, que encantava não apenas com sua música, mas também com a autenticidade de sua arte. A fogueira está queimando em homenagem a São João, o forró já começou, vamos, gente, rasta-pé neste salão. A fogueira está queimando em homenagem a São João, a gente, rasta-pé neste salão. Obrigado.